O pau com a merda, cê vai deixar! Cold, get stupid, eo! Fui! Morreu, pai, ué, ué Satisfação, cidade vira 10 Yo, 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 yo Agora chego nota, mandando a rima verdadeira No fim seu batalho, comprou nadão O concerto do BC Siqueira É bem assim, agora deu pra ver Ô PC, cê tem que aprender a ficar no BC Sabe por quê? Agora deu pra ver Porque minha rima é uma bala E eu nem sou do PC Siqueira Cê tem que aprender, o cara vai falar Na rima é duradoura Cê nem tem quem queira, mas fracão é mura Que eu vou te matar, meu truque é muita treta Se é cau é mura, bota aqui que desce a letra O ZFG não faz mal aqui nesse instante Bota, desce a letra, bota o Nathan Drake Se eu faço a rima, o rap é duradouro Cê nem tem drink, não caiba o cujo drink Porque o rap não é tão tesouro Cold, get stupid, eo! E o rap, o rap! Bota! Hey, 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 hey! Pensei, Siqueira, né, é só queimou, é só queimou, oh! Nós estamos chegando no rap, na batida Pensei, Siqueira, eu te matei no rap Mas, poxa vida, só me manda Eu vi na minha rocha da batalha Nós estamos mandando uma rima, não joga na toalha E olha só, ele é fudido Pra mim, você é Felipe Neto Tua rima não faz sentido, tá entendendo? É só porque nós aqui, já estamos chegando na rima Porque tá agora free, olha só meu mano Ele é o mota, já estamos chegando na rima Direto, ele é idiota Ele é o mota, não ando na rebota Não, ele é o monta, monta na derrota Tá entendendo? Agora virou até o beat Não tá gostando do que eu falei já na xilique Camisa do Chicago Bulls, ele é o escroto Chicago Bulls não, ele se cagou todo Eita porra! Antes de pedir barulho, eu vou pedir uma salva de palmas Peça dupla, palma, 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 palma Eita porra! Eita porra! Sem delongas? Eu tô falando muito palavrão, né Cleiton? A mamãe da Pinéli Sem delongas, sem delongas Barulho para mota! Barulho para! É, 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 é! Nathã! Nathã leva a primeira! Quem começa? Nathã começa? Isso mesmo Solta esse beat, vem gol! Chega no bicho, rapaziada, ó, ó, ó Quando eu disser hit, vem de hip hop, ó, ó, ó Tinto o homem, essa cultura, com o meu homem, essa cultura Grita hit, hot, hit, hot! Tinto o homem, essa cultura, com o meu homem, essa cultura Grita hit, hot, hit, hot! Olha só, meu mano, Nathã, manda na frente Vale se caga com o puto de touro Você leva a coice, coice Agora você some daqui Fica só falando meta todas as semanas Olha só, moleque cê é escroto Fala de porquê se to batendo mota tu já levou soco Ó, é só porque mostra aqui no fim Nata vai mandando a rima ao direto e o forte de espírito Pc Siqueira, na moral É porque eu uso óculos e meu rap é de grau Tá entendendo? É só mano trocadilho Nata vai te espancando, você já trocou no seu trilho Sao Pantleidão? Não falei do seu álcool nos vão na hiperpoli.ca É desse mesmo assim cê não passa visão E assim eu vou chegando agora mas não tem desconto Chicago реж agora é 63 pontos I��a sala rima rara, tu não consegue então ahora Mas não vai caçar essas caras Cê não consegue fazer uma rumba boa Cê tá vendo meu, que só arrumar que não soa Por isso pra você tô com o vivã Hoje eu enterro esse cabaço Trazer que é misturã E cê não consegue agora treme Porque eu sou Michael Jordan E você pode igual lembra o James Entendeu? Agora eu não posso falar Minha rima agora que tem Cê não consegue mais intercala Porque minha rima agora é nome do meu Space Jam Space Jam É, cê se diz que era uma terceira Mas faz barulho pro outro Vamos cumprir o protocolo, né papai Barulho Pararato Barulho Motor Isso já é foda, eu sabia, cara Um minuto Duas de cada, hein mano O Retel cantou 15 RIPA Duas de cada Bate e volta Um minuto Cleitão, tá no gatilho? Quem começa? Matou a cabeça? Ganhar o rio E aí, aí Falou que o PC se quer é venso Venso, venso Olha só Na cama da rima que estorta Olho torto e bem reta Olho reto e tem a torta Tá entendendo? Essa é a nossa diferença Na cama mandando direto Aqui na potência A rima que está firmeza Já quer tanto o seu bordão Então quero ela Sobre a mesa Mas o que cê não faz aqui, irmão Porque a rima boa Cê não tem improvisação Você que é torta Olha só que escroto Veio pra batalha sem grupo Você tomou foi um bolo Tá entendendo? Tanto é quem tá te mostrando Não, cê vai te trocando Na batalha Cê tá longeando Então hoje eu sou Ronaldo A rima é abertura Te mato já que é bom Hoje o bom é de cobertura Mas o que cê não faz A rima boa é a trave Te mata é cobertura Ele é Ronaldo Eu vou investir Porque na batalha Mano, ele gosta de travesti Tô pra quem Tá manchando do flow Nata vai chegando Agora te gostando do flow Então eu tenho bem nessa improvisada Rico da Laçanha era gay E tem quanto mais pela quebrada Então agora tem que jeito Não é Ronaldo travesti Então para de preconceito Que preconceito? Ele nunca entendendo Nata vai chegando Aqui meu mano Olha só que no freestyle consome Fica falando do Rico da Laçanha Ele tem de fome com fome Não é fome não Porque a rima agora Eu chego e sempre faço história Por isso eu faço a minha improvisação Fala de fome E o goida hoje tá com a fome de vitória Ele tá com fome de vitória Olha só Nata vai chegando Direto do pro CD Olha só meu mano Aqui na escola Quem é a vitória? A colequinha de criança da escola Eita porra Quem é o negócio que tem aqui Eita porra Ei Ronaldo Ei Ronaldo Ei Ronaldo Ei Ronaldo Cuidado hein Estou falando de jogador Meu nome é Adriano É então É papai Fixa é zica Sem dúvida Vamos ver quem passa de fase familiar Barulho para a moto Barulho na dor Mas vocês me fodem caralho Vocês me fodem caralho Sem vasilhina e com terra ainda Essa terra ainda Me ajuda aí Barulho para a moto Barulho na dor Terceiro Esse foi o terceiro Fudeu Só grita para quem vocês acham melhor A galera está gritando para os dois Não existe caralho Olha o horário Olívio Olha o horário Gente Perfeito Sem vasilhina Só para quem vocês acham mais da hora Vai atrasar a porra Só para quem vocês acham mais da hora Barulho para a moto Barulho na dor Nathânio é bom Nathânio é bom Nathânio é bom menor Mas eles têm ser Por favor Parabéns